Nem todo vermelho basta Nem toda saliva lava A pele salgada A pele salgada Nem todo vermelho basta Nem toda saliva lava A pele salgada A pele salgada Nem todo vermelho basta Nem toda saliva lava A pele salgada A pele salgada Pedra de sal Trago ligeiro E pinto em vermelho As unhas da minha mão Pedra de sal Lava o segredo E limpa meu beijo E a palma da minha pedra de sal Olho pro medo Sorrio primeiro E gozo na minha mão Música 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 Nem todo vermelho basta Nem toda saliva lava A pele salgada A pele salgada Nem todo vermelho basta Nem toda saliva lava A pele salgada A pele salgada Pedra de sal, trago ligeiro E pinto em vermelho As unhas da minha medra de sal Lava o segredo E limpa meu beijo E a palma da minha medra de sal Olho pro medo Sorrio primeiro E gozo na minha medra de sal Olho pro medo E limpa meu beijo E as unhas da minha medra de sal Trago ligeiro Sorrio primeiro Na palma da minha medra de sal Lava o segredo Me pinto em vermelho E gozo na minha mão Lava o segredo E a palma da minha medra de sal Amém.